O estacionamento rotativo de Arasatuba mais uma vez esteve no centro das discussões na sessão de ontem à noite da Câmara. Uma comissão especial para discutir melhorias no sistema foi aberta. O tema que novamente foi discutido pelos vereadores agora enfim teve um desfecho. Depois das propostas apresentadas pelo vereador Almir do PSDB em sessões anteriores, pedindo a retirada da Zona Azul ao redor de locais como a Santa Casa, igrejas, escolas, entre outros e ainda a liberação de todas as vagas rotativas para usuários especiais e que foram arquivadas pela Câmara Municipal, a partir de agora devem ser discutidas em uma comissão especial criada para o assunto. O atendimento da empresa realmente deixou a desejar demais. Só que as pessoas confundem Arapark com Zona Azul. A empresa ela teve muitas reclamações, mas nós precisamos do sistema Zona Azul de rotatividade. Aumentou-se muito o número de carros e o espaço na rua não aumentaram. Então nós temos muita dificuldade em parar o carro aqui em Arasatuba. O caso da Santa Casa, nós queremos estudar e propor um método de ter a rotatividade, mas totalmente diferenciado, entendendo as demandas da saúde. Todos os vereadores votaram favorável para a comissão. E o primeiro passo para começar os trabalhos é se reunir com o executivo, para que aí sim as propostas sejam apresentadas para a empresa que presta o serviço na cidade. O proprietário da Arasat Park convidou a todos os vereadores, o prefeito municipal, e nós tivemos numa reunião. E lá ele falou que ele faria tudo o que a comissão decidir. Então foi estudado o bom senso, nós vamos apanharmos as principais causas que estão causando transtorno na vida, principalmente de pacientes da Santa Casa, que fazem esse tratamento nas proximidades, nas clínicas, e nós vamos dar a sugestão. Além de decisiva, a quarta sessão do ano foi tranquila. A vereadora Tiesa aproveitou o momento e, usando a tribuna do plenário, anunciou que vai se afastar da casa por um tempo, para assumir um novo projeto. Agora, quem assume a cadeira dela é Márcio Saito, do mesmo partido da vereadora. Eu espero que a gente possa contar com todo mundo que vem falando, que gostaria que a Arasatuba tivesse uma dinamização, uma otimização, uma cultura diferente para todos. Então é nesse sentido que a gente vai tentar contribuir, colaborar e prestar serviços aí também. Uma informação de bastidores é que a vereadora Tiesa tentou articular aí, para poder fazer parte, ser a presidente da Câmara, não conseguiu o apoio necessário. Então agora ela deixa um pouco o legislativo e passa a fazer parte do primeiro escalão do governo municipal, do governo de Alor Borges. Em relação à saída da Tiesa da Câmara, ela assume a Secretaria de Cultura a partir da próxima terça-feira, no dia 7 de março. Bom, em relação à concessionária que administra o estacionamento rotativo de Arasatuba, a Arapark diz que sempre estará aberta ao diálogo, quer com o Poder Municipal ou com os órgãos de controle e fiscalização. É um detalhe importante aí que o vereador ressaltou. A questão é a seguinte, pessoal. Quando fala, as pessoas confundem a empresa que presta o serviço e o sistema de zona azul da cidade. São duas coisas distintas. Independentemente de quem opere o sistema, o formato de zona azul existe e vai continuar existindo. Então, na verdade, quando a gente fala da mudança de vagas, como está se discutindo, na verdade é o sistema que tem que modificar e não a empresa em si que é responsável por isso. O poder público tem parcela de culpa nessa história toda, por isso que estão fazendo aí essa comissão especial para realmente discutir melhorias para que o sistema consiga funcionar da maneira menos traumática possível para os motoristas.